Música Agora eu vou apresentar para vocês uma reportagem sobre os ultraleves que estão voando sobre a nossa cidade. É o Taquinho e o colega dele, que o Taquinho é daqui de São João do Rei, e o colega dele vem aqui por mais ou menos 15 dias fazer um plano sobre a cidade e as pessoas que vão lá no aeroporto e pagam 15 reais, tem acesso a esse voo, tá bom? E inclusive eles estão anunciando já, eu peguei isso agora, uma novidade para quem mora em Camargos, eles vão trazer um avião anfíbio, um ultraleve anfíbio, vou ver se dá para vocês verem aqui. Esse material aqui, ó, tá vendo? Então, vamos ver um pouquinho de que, o que é a sensação de voar sobre a cidade, tá? Música 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 Estamos a quanto pés de altura? Música 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 aeronave. Esse aqui é Geraldo, um dos pilotos que está trabalhando aqui no aeroporto, fazendo esses gols por cima da cidade. E quantas horas, mais ou menos, você pode estipular que seja voo? Aproximadamente, anotado, eu tenho 2.300 horas. 2.300 horas. Geraldo, qual é a segurança desse aparelho? A segurança é total. É um equipamento leve. Aconteceu um motor, uma pane de motor. São motores, até alguns anos atrás, não totalmente aeronáuticos, mas usados mundialmente em aeronaves experimentais. Se acontecer até de você desligar inadequadamente o motor, porque a pessoa pode treinar um pulso, treinar um pulso de pane, e ele vem em boa planada, chega até a pista com total segurança. Com relação à estrutura, nós temos aqui um equipamento que é um único no Brasil, literalmente, chega mais perto. É um equipamento que estruturalmente no Brasil não tem comparação. É um único que decola com 200 de passagem. Com total segurança, e estruturalmente, o equipamento não tem. E há visões a cheque na bicicleta. Quer dizer que mesmo com o motor desligado, continua planado? Com razão de planeio. E qual é as condições de risco para se voar? Por exemplo, qual é a condição de tempo que pode oferecer risco no voo? Normalmente é o tempo nublado, fechado, com pressão atmosférica baixa devido à chuva. Isso sim, pode acontecer um risco de voo, inclusive uma pane estrutural. Em tempo bom, céu aberto, pouco vento? É normal. Quer dizer que o segurança é total? Segurança é 100% segura. O que já voaram com vocês aqui? Todo tipo de pessoa. Criança? Crianças, acima de 4 ou 5 anos. Senhoras? Senhoras. Senhoras grávidas, é aconselhável? Não, não é aconselhável. Acima de 6 meses, não é aconselhável. Aham. E o limite de peso para uma pessoa que queira voar? O limite depende do limite de peso do piloto. O equipamento carrega 200 quilos de passageiro. Quer dizer que você tem quantos quilos? 85. 85. Então, uma pessoa de 100 quilos que quiser vir dar uma voltinha, também pode vir. Não tem problema que a aeronave é pesada. Até 115 quilos. Nasceu em São João del Rey e é um dos que está nesse projeto de voo aqui, divulgando a aviação São João del Rey. Taquinho, como é que surgiu essa ideia de você trazer para São João del Rey esses ultraleves para passear com o pessoal de São João? Primeiro começou com um sonho. Começou com um sonho de criança, né? Que eu sempre gostei de aviação, sempre sonhei com aviação. E quando eu fui para Belo Horizonte, tão logo conheci o ultraleve, fiz um voo, gostei e já logo comprei o primeiro para começar a voar, né? E já tem quatro anos isso, que eu volto para Belo Horizonte. Ô Taquinho, e quais são os planos, quais são as novidades que você tem nesse setor de voo para o São João del Rey daqui para frente? Olha, daqui para frente existe interesse, já está existindo interesse de uma montagem de um aeroclube aqui, certo? Olha, se isso acontecer, para São João del Rey vai ser muito bom, porque vai ser mais uma nova opção, né? Para final de semana, tanto turístico como profissional. Se você tiver interesse, achar a ideia do Taquinho interessante, de fundar esse aeroclube aqui em São João del Rey, pode procurar o Taquinho. Geralmente ele vem aqui de 15 em 15 dias, no fim de semana, para fazer esse trabalho de voo. Ou falar com o Eugênio mesmo, ele pode dar o telefone, o endereço para contato. Os empresários que quiserem investir nesse projeto, é viável, porque é uma delícia você passear no ultraleve desse. E é uma coisa que o São João del Rey precisa a nível até de turismo, né? Para enriquecer mais as nossas ofertas de serviço. E o Taquinho, deixa o seu endereço, o seu telefone para contato, se alguém quiser investir nesse projeto seu, que possa te procurar. O meu telefone é 031-226-2125, em Belo Horizonte. Ok? Aguardo sua ligação. E o teu mão já está, eu tô com o seu galão. Eu tô com a minha própria mulher, o seu pai, não quero. O meu telefone é um bocadinho, não quero. Então, você tem um bocadinho, não quer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora nós vamos falar sobre aviação, certo? E eu estou aqui do meu lado com o Zezito, que é o presidente do Aeroclube de São João Del Rey, que fez aí a inauguração recentemente em julho, e ele vai falar pra gente sobre essa nova opção que o São João Del Rey está tendo aí no mercado, certo? Zezito, é um prazer tê-lo aqui na videorevista, né? Você que é um homem empreendedor que está aí com essa iniciativa de reativar o Aeroclube de São João Del Rey. Fala pra gente sobre essa história desse aeroporto, né? Que já tem, parece, quase 50 anos que ele está aí, e que São João Del Rey praticamente não viu hoje, a geração de hoje não sabe nada desse Aeroclube, que ficou quase desativado um bom tempo, né? Bom, João Paulo, primeiramente eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês da videorevista, e também parabenizar você por esse trabalho que você vem desenvolvendo, que é uma forma de divulgar as coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Com relação à reativação do Aeroclube, eu vou contar pra vocês uma pequena história. Realmente o Aeroclube de São João Del Rey foi um aeroclube que foi inaugurado na década de 40. Tivemos aqui, como diz o A.X. Sattobriand, que era uma figura proeminente na época, e até hoje é uma das figuras mais interessantes na área de jornalismo nesse país nosso. E, diga-se de passagem, na década de 40, eram poucas cidades que tinham um aeroporto, né? Correto, correto. Então, quer dizer, São João Del Rey na época foi também, teve um pioneirismo nessa área. E veio aqui, ele veio com uma comitiva muito grande na época, com o Salgado Filho, que era ministro da aeronáutica. Inclusive, o pessoal vai poder ter oportunidade, você vai exibir algumas fotografias, que nós conseguimos, junto às pessoas aqui, que na época tinham alguma ligação, desses momentos que foram bastante importantes para a nossa cidade. Uma das primeiras pilotas, né? Também veio aqui de São João, né? Isso, correto. Nós temos a dona Senira, que foi uma das primeiras a se brevetar em Minas Gerais. Como disse, foi um expoente feminino na época, porque na época uma mulher que tivesse uma carteira de habilitação de motorista já era uma coisa do outro mundo. Agora, imaginem vocês uma carteira de piloto. Então, como diz a dona Senira, representou a ala feminina de São João Del Rey com, como disse, com uma competência muito grande. É uma pessoa muito simpática, a dona Senira. E também já nos contou, acho que seria até interessante, a certa época, você fazer até uma entrevista com ela, porque é uma pessoa bastante interessante. E sobre o aeroclube hoje, já reinaugurado, qual foi o esforço que você teve que desprender para colocar esse aeroclube hoje, e esse aeroporto em atividade, né? Se você fez isso sozinho, você ou outros empresários, essa iniciativa, como é que foi isso? Olha, João Paulo, é o seguinte, essa ideia eu já venho acalentando ela há cerca de três anos, aproximadamente. Eu, quando cheguei aqui em São João Del Rey, que já tenho praticamente 12 anos de São João Del Rey, sempre me chamou a atenção essa pista que nós temos aqui, porque, diga-se passagem para vocês terem uma informação, não é qualquer cidade que tenha uma pista do nível que nós temos. Nós temos hoje uma pista aí, asfaltada de 1.140 metros por 30 de largura, um excelente asfalto com pista de estacionamento para aeronave. Então, isso é um grande patrimônio da cidade. Então, eu vi que ali tinha um berço para a gente retomar as atividades, que era até um pecado ter um, como dizem, um ambiente daquele para ver a ação, e aquilo não está sendo aproveitado. Então, foi nesse intuito que nós, como dizem, plantamos essa semente, e ao longo desse trabalho foram se juntando pessoas interessadas, que vieram ajudar a desenvolver essa ideia, e que, graças a Deus, combinou, no dia 15 agora, com a reativação do nosso, como dizem, do nosso querido aeroclube. Hoje, praticamente, tem quase uns três meses que esse aeroclube foi inaugurado. E o que tem o aeroclube hoje? O patrimônio, em termos de aviação? E se o empresário hoje pode ter um avião? É uma coisa cara hoje, um avião? Olha, João Paulo, primeiramente, nós estamos desenvolvendo um curso de piloto privado, como disse, é o passo básico de todo aviador, é passar para um aeroclube igual ao nosso. 90% dos pilotos de Boeing que vocês veem por aí, passou para um aeroclube igual ao nosso. Então, quer dizer, ele é o grande formador dessa área profissional. Hoje, nós temos dois aviões no aeroclube de São João del Rey, um que nós conseguimos através de doação do DAC, que é o Departamento de Aviação Civil, ligado ao Ministério da Aeronáutica. Cabe aqui ressaltar que, nesse caso, teve um papel importante do Coronel Bosco, que é daqui de São João del Rey, que nos ajudou bastante para que isso acontecesse. Temos um outro avião que é de associado e que foi colocado à disposição do aeroclube de São João del Rey. Zezito, qual que é a importância de ter um aeroporto regular funcionando em São João del Rey hoje, dentro dessa perspectiva que você está anunciando? Olha, a vantagem é a seguinte. Primeiramente, no dia da festa, tiveram aqui, para vocês terem ideia, 57 aeronaves para usarem em São João del Rey no dia da festa. Eram gente de São Paulo, de Santa Catarina, de Curitiba, Minas Gerais, diversas cidades, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, quer dizer, já houve uma divulgação a nível até turístico de São João del Rey, a turma que veio aqui, todo mundo adorou a nossa cidade. Então, na área de turismo, é uma porta de entrada de suma importância. Isso aí é lógico e evidente. E, como diz o outro, o papel do aeroclube, o que acontece? Ele mantém, como diz, já estamos fazendo um trabalho, limpamos a pista toda, há um trabalho de fiscalização pelos próprios alunos em relação a essa pista, porque eles passam a utilizá-la com mais frequência. Hoje o aeroclube já tem um funcionário lá, quer dizer, você já tem gente com vigia à noite lá, quer dizer, vem uma pessoa de fora, já vai ter uma segurança para essa aeronave que vai pernoitar aqui. Há uma série de planos em termos de desenvolvimento, a gente adquirir uma aeronave maior que possa prestar serviço até, por exemplo, no caso de uma EMEzinha, essa médica, a gente quer ter, futuramente, vamos ter essa oportunidade, tem uma coisa para botar essa pessoa e fazer um socorro para essa pessoa. Quer dizer, então, prestar serviço à comunidade, isso aí existe. Inclusive, a questão de trazer o empresariado para investir em São João do Rey, por exemplo, um grande executivo hoje, ele tem aquela questão de locomoção, ele fala, poxa, eu quero estar aqui, pegar um tráfego aéreo e estar em outro lugar rapidinho, fechando o negócio, aquela coisa toda. E isso pode trair também investimentos, por exemplo, o empresário pode se sentir mais seguro de montar uma indústria aqui, alguma coisa mais afastada lá no nosso distrito industrial, em função dessa possibilidade de locomoção rápido. O executivo hoje, ele está sempre na ponte aérea. E isso aí pode trazer esse benefício. Sem dúvida nenhuma. O aeroporto dentro da cidade, ele é a porta VIP de entrada dessa cidade. Então, nós temos uma boa porta VIP. Hoje, o Brasil, para vocês terem ideia, é a segunda maior frota de aviões particulares do mundo, que eram base, como disse, é de até assustar muita gente que está fora dessa área, até coisa mais, por incrível que pareça, nós somos a segunda maior frota de aviões particulares do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, quer dizer, é um mercado bastante promissor. Todo empresário hoje, de certo porte, tem o seu avião. Ele quer se deslocar realmente rápido para poder fazer os seus negócios. E também, como eu estava te dizendo, a parte de turismo, que isso aí é um negócio sensacional, que abre a possibilidade daquele camarada que tem o seu aviãozinho pequeno, que é, no final de semana, fazer um passeio. A gente divulgando que nós temos uma pista dessa aqui, que é uma cidade histórica bonita, ele com certeza virá aqui. Inclusive, os próprios hotéis, eles podiam já colocar isso aí, explorar esse público VIP mundial, que é um público que tem essa facilidade de se locomover de avião, fazer um turismo aqui de avião, né? Já está na hora dos hotéis começarem a se preocupar. Existe alguma preocupação nos hotéis em colocar isso dentro do seu folheto? Sem dúvida, existe. E outra coisa, eu até vou te dar, assim, de primeira mão, agora, nesse mês de setembro, em função até dessa festa, olha, veja você como é importante a divulgação, o que ela traz para a nossa cidade. Teve um pessoal de uma esquadrilha aqui de aeronave, um empresário, que gostou tanto da nossa região aqui de São João del Rei, de Tiradentes, que ele é editor de uma revista que chama Aero Magazine, que é uma das melhores revistas de aviação que existem no Brasil. Inclusive, ela tem um convênio com a Fly americana. Então, eles estavam criando um caderno de turismo para o pessoal da aviação, para aquele camarada que tem seu aviãozinho e quer passear no final de semana. E eles estavam procurando uma cidade para iniciar esse caderno de turismo. Pasma em você que, quando ele veio aqui em São João del Rei, falou, é aqui que nós vamos começar. E foi feita uma matéria, essa matéria vai sair nessa revista agora de setembro. Quer dizer, isso vai ser uma divulgação fabulosa para São João del Rei, porque é uma revista de circulação nacional e vai atingir justamente esse pessoal VIP, que tem esse aviãozinho, que vem cá gastar, vai ficar no melhor hotel da cidade, vai alugar um carro, vai... Quer dizer, então, é turismo, está trazendo divisa para a nossa cidade. É isso aí. E o Zezito também é piloto, né? Foi o primeiro piloto que compra avião aqui em São João do Rei, depois da reinauguração, né, Zezito? Não, acontece o seguinte, eu estou lá fazendo... Eu estou junto com a primeira turma, que eu cheguei a começar uma certa época o curso de piloto privado em Belo Horizonte, mas não terminei por motivo de mudança, e quero ter o prazer de me formar aqui no nosso aeroclube, entendeu? Isso aí para mim vai ser um prazer muito grande. E você já comprou o seu avião? É, esse segundo avião lá, eu e mais dois amigos, que nos juntamos e compramos esse aviãozinho, entendeu? É um avião de fabricação americana, e colocamos ele à disposição do aeroclube. E esse avião, ele é um avião zerado? Como é que é? É um avião de segunda mão, mas... É, na área de aviação, o parâmetro, assim, de ano não é muito importante. É importante justamente a conservação, a parte de manutenção da aeronave. Esse avião, para vocês terem ideia, é um avião de 1949, mas o estado dele é de zero. O motor dele é novo, a intelagem é nova. É igual aquela história, aquela faca de família que já trocou o cabo cinco vezes, a lâmina umas três, quer dizer, é um avião realmente novo. Ele é todo... a manutenção é perfeita, é tudo zero bala. Então, gente, se vocês ficarem indo no fim de semana, vendo algum aviãozinho passando aí por cima, pode ter certeza que, provavelmente... Não se preocupem, hein? Não vai cair no quintal de vocês. É o Zezito que está fazendo um relaxamento aí por cima da nossa cidade. Zezito, mas o Aeroclube também tem um lado esporte, né? Que investindo em cursos de paraquedismo, inclusive tem uma menininha aqui de São João Del Rey que já formou, né? Foi a primeira menina que formou. É, temos aí, como dizem, as mulheres estão sempre aí se destacando, né? Temos a Ellen, né? Que foi a primeira paraquedista a se formar aqui em São João Del Rey. E a gente, nesse intuito também de divulgar o esporte, essa parte de aerodesporto, a gente está trazendo aí, convidando em escolas especializadas na área de paraquedismo. Estamos em contato com o pessoal também de Varginha para dar um curso aqui na área de planadores. E tudo aquilo que a gente puder trazer, assim, desses esportes que possa trazer alegria, que possa trazer alguma coisa de emoção, de novidade para a cidade, nessa área a gente vai estar batalhando para que isso aconteça. E se vocês quiserem ter mais detalhes sobre o Aeroclube de São João Del Rey, como entrar em contato com o Zezito, tá? Eu vou dar uma dica para vocês. Mas antes, eu quero dizer que quem mais entende de antena parabólica aqui em São João Del Rey é o Mário Antenas, tá bom? Assistência técnica autorizada, experiência comprovada, à vista ou em consórcio. Ligue 371 2729 ou vá até a rua Paulo Freitas 110 falar com o Mário Antenas, o nosso representante da Globosat. Zezito, agora nossas considerações finais. Eu vou deixar você falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, né? Que você acha importante. E deixar um contato aí, se alguém quiser mais informação, quiser comprar um avião com você aí, para você ganhar a comissão. Bom, gente, olha, o intuito do Aeroclube é justamente, de uma maneira mais ampla, é trazer um lazer diferente para a nossa cidade. Inclusive, a gente, aos domingos, a gente está tendo voo panorâmico. Quem quiser conhecer a nossa cidade, vista por um outro ângulo, pode ir lá, que nós teremos o máximo prazer. É trazer esse lazer, é incrementar a parte de turismo na nossa cidade, que, como eu disse anteriormente, isso é um filão bastante grande, essa área nossa. Segundo, a área profissional, que quem quiser, um jovem que tiver hoje, que tiver, como eu disse, essa vontade de se profissionalizar, é o primeiro passo. Nós hoje estamos habilitados pelo Ministério a dar esse curso. Se quiser alguma informação, pode me procurar lá, pelo telefone 371-7007, que eu terei o máximo prazer em dar todas as informações que essa pessoa necessite. Então, tá bom. Foi um prazer estar aqui com o Zezito, presidente do Aeroclube de São João del Rey, e esperamos trazê-lo aqui de novo, com outras novidades sobre o Aeroclube, paraquedismo, curso, etc. e tal. E tal. Your daddy's rich And your mother's good-looking So much to make me know Don't you cry One of these mornings You're gonna wake up saying Oh, you'll spread your wings You're gonna take off the fly But until that morning Ain't nothing in the world That's gonna hurt you So Hush, little baby Hush, little baby Don't cry No, 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 no Your daddy's rich And your mother's good-looking And your mother's good-looking Oh, my God How do you prepare a tree I'm gonna работ and some more Ass oil A trees And a tree